Olá meus caros, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre como conectar o time aos valores da empresa. Algo que é muito comum nas organizações é o fundador encontrar dificuldades para engajar o time naqueles valores que lhe são mais caros, naqueles valores que lhe são mais fundamentais, aqueles que ele deseja se torna em parte da cultura da empresa. A questão é que muitas dessas equipes internas nas empresas vieram de formações técnicas diferentes, culturas diferentes, formações humanas diferentes, vieram de uma cultura familiar diferente, às vezes de outros estados, às vezes de uma sociedade local que tem outros costumes e tudo isso acaba gerando uma diversidade, que claro, por um lado é positiva, afinal de contas, a força do grupo está na soma das diferenças, mas tudo isso precisa estar balizado, é preciso que haja ali um núcleo sólido de valores comuns, cada um agrega com aquilo que tem a mais, com aquilo que pode ser usado como fator de soma para o grupo, aquele aspecto do seu conhecimento, da sua vivência, da sua experiência, que contribui para o crescimento do grupo, a unanimidade ela não gera frutos, o atrito ele gera energia, porque se há ali uma discussão a respeito do assunto, com opiniões diferentes, isso faz eclodir toda a criatividade do time, então é importante essa diversidade. Agora, como conectar tantas pessoas que pensam diferentes, que têm posturas diferentes, que têm comportamentos diferentes, que têm formações técnicas diferentes, ao mesmo núcleo sólido de valores? Isso é o que nós vamos tratar aqui. E o primeiro passo é definir quais são esses valores. Bondade, justiça, respeito à lei, espírito de cooperação, espírito de equipe, solidariedade, compaixão. Quais são os valores que são importantes para a empresa? Esses valores têm que estar impresso. Um documento mesmo impresso, que pode ser ali uma declaração de valores, pode ser um regulamento interno, pode estar no código de ética da empresa, que aí seria um documento bem mais amplo, com uma série de outras definições ali, como missão, visão, além, claro, dos valores, toda a estrutura de comunicação interna, não é a linha de comunicação, seria um documento bem mais complexo, mas independente de ser através de um código de ética, de um regulamento interno ou uma simples declaração de valores, isso precisa estar expresso num documento escrito e entregue. Um funcionário novo que chega, por exemplo, de uma outra empresa, que talvez tenha uma outra cultura, para fazer essa integração dele com o time, é importante que esse documento seja entregue a ele, daí a importância de ter uma formalização, ele vai receber ali aquele documento, assina uma ata dizendo que recebeu, e alinha-se aí as expectativas que a empresa tem em relação a ele, no que se refere a esses valores. Por isso a importância de ter o documento impresso. O segundo passo é cultivar as referências internas nesses valores. Quem são essas referências internas? Quem são as pessoas que podem ser referências desses valores para os demais? Naturalmente, a primeira grande referência que a empresa precisa ter é o seu fundador, aquele que declarou, aquele que assinou a declaração de valores. Ele tem que ser a principal referência. Ele é quem menos tem liberdade para infringir qualquer um desses valores. Ele tem que ser a referência máxima desses valores. Acontece que ele pode contar também, a empresa pode contar também com outras pessoas mais experientes, mais vividas, ou que já estão há mais tempo em contato com esses valores, e elas podem ser referências para os demais, para os recém-chegados, para aqueles que são mais jovens. Quem são essas pessoas? É importante identificar quem são essas pessoas e cultivar, chamar para um diabo, conversar, explicar para elas, olha, você tem que ser a referência de valores para esse time. Você vai liderar aqui localmente, naquela tua área, você vai liderar aquele grupo ali, você vai ser a referência deles no comportamento, na postura, em tudo aquilo que a gente definiu aqui como sendo valores fundamentais da empresa. Então, é importante cultivar, premiar, reconhecer, incentivar, encorajar essas lideranças nos valores da empresa, para que elas sejam referências para os demais. O terceiro passo é ter internamente uma comunicação massiva, toda a comunicação da empresa, inclusive a identidade mesmo, visual dentro da empresa, o ambiente limpo, o ambiente bem cuidado, decorado, talvez ali um jarro de flores, talvez plantas, podem dar aquela ideia de que se valoriza a vida na empresa, um quadro que remete ali aos bons valores, a esses valores, a própria declaração pode estar ali num quadro ou em várias posições dentro da empresa, em vários cômodos da empresa, em várias áreas ali, você ter aquela declaração de valores e em todas as reuniões, em todas as ocasiões, jamais desperdiçar uma oportunidade de massificar esses valores, de mencioná-los, de mostrar como que as atitudes dentro desses valores são premiadas dentro da empresa, são celebradas dentro da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui em Fortaleza de uma concessionária que adotou um cãozinho de rua. O cãozinho de rua vivia por ali na concessionária e eles simplesmente adotaram como funcionário, deram um crachá. Aquilo transmite para a sociedade, transmite para os clientes, transmite para os funcionários, para os colaboradores, uma ideia de valores humanos, de generosidade, de fraternidade, de bons sentimentos, de bondade. Esse é um gesto muito, muito bonito, o cachorrinho lá, bem cuidado, com ração e água, à vontade, com o crachazinho, recebe os clientes, adoram. Quer dizer, transmite uma mensagem, comunica os valores do fundador através desse pequeno gesto. Uma outra empresa aqui, também aqui no estado de Ceará, aqui em Fortaleza, uma empresa de ônibus, adotou também um cãozinho de rua que sempre estava ali naquele mesmo horário, todos os dias, como se estivesse já batendo ponto na empresa. E eles adotaram, colocaram para fazer uma rota junto com o motorista no ônibus. Ele vai, acompanha, vai com os passageiros dentro do ônibus. Tem crachá, tem um lacinho ali no pescoço, um lencinho no pescoço com o crachá, bem cuidado, bem alimentado. Isso transmite a ideia, transmite os valores que a empresa quer cultivar ali dentro, entre os seus colaboradores. Então é importante ter esse núcleo, respeitar as diversidades, mas ter um núcleo sólido de valores que seja comum a todos ali na empresa. E o quarto e último passo seria criar uma política, ter uma política de reconhecimento e de advertências. Sempre que uma postura expressar bem esses valores ou infringi-los. É natural reconhecer quando gestos muito fraternos, belos gestos que estão ali bem alinhados com os valores da empresa, sejam reconhecidos publicamente, sejam celebrados. Isso é muito importante para elevar a moral do time. E naturalmente, não se pode admitir em nenhuma opção, não se pode admitir em qualquer, em nenhuma circunstância, infringir valores como a integridade de um colaborador. Você já imaginou? Uma pessoa agride a outra dentro da empresa. A empresa não pode tolerar isso, não pode tolerar o desrespeito, não pode tolerar a infração à lei, a desobediência à lei, a desonestidade, a mentira, a falsidade, o egoísmo. Esses vícios humanos, numa empresa que quer disseminar bons valores, isso não pode ser admitido em hipótese nenhuma. Tem que ser banido qualquer tipo de situação dessa dentro da empresa. E se o colaborador regularmente está ali infringindo esses valores, é preciso que haja uma sistemática de advertência que o previna. Olha, esse tipo de atitude é intolerável aqui. Você já imaginou um chefe opressor que está ali oprimindo, que está ali assediando moralmente os seus colaboradores? Ele vai impactar negativamente todas as rotinas, porque ele impacta negativamente toda a equipe. E isso não pode ser aceitado. Não significa que privilégios concedidos a um cargo sejam extensivos aos valores, de maneira nenhuma. Não é porque é chefe ou porque é um diretor que pode infringir os valores. Pelo contrário, esses devem ser as maiores referências de valores dentro da empresa, desses valores que o fundador deseja estabelecer. Então, espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Grande abraço e até a próxima.